Nós vimos uma pesquisa da Universidade de Granada que diz que 20 crianças numa sala geram 808 contatos cruzados em dois dias. Portanto, é uma dimensão de aglomeração inevitável. Como enfrentar isso? Eu quero te fazer perguntas muito práticas. Primeiro, se tem um plano para testagem prévia dos profissionais de educação. Segundo, aqueles que têm comorbidades ou que vivem com pessoas do grupo de risco. Como é que fica a situação deles no cenário de aulas presenciais? Terceiro, sala climatizada significa sala fechada. E a ciência já disse que ambiente aberto dificulta a propagação do vírus. Ambiente com portas e janelas fechadas é facilitador da virose. E, por fim, eu queria que você também elencasse aí quando está previsto o encontro seu para ouvir aqueles que fazem a educação no município. O CEP, o CIMPRO, o Movimento das Mães Irresponsáveis, o MOVEM, para que a gente faça um processo efetivamente democrático. Encerro dizendo que todo mundo quer aula presencial. Eu, que sou um velho professor, acho que esse contato humano, direto, é fundamental. Isso que a gente está fazendo aqui não é o ideal, mas é o possível. Vale a mesma coisa para a educação. Não adianta gritar que tem que ter aula, tem que ter aula, porque, havendo risco, a gente tem que ter firmeza e segurar essa onda e esse clamor natural. Mas o nosso papel não é vanguardismo, não. É informar da racionalidade, dizer que aula presencial nesse estágio, que tende a se agravar, lamentavelmente, é uma temeridade e é um desrespeito, inclusive às crianças. Obrigado. 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 Obrigado.